Fala galera, de volta aqui para mais um episódio de GTA San Andreas Depois de ter feito as missões da Wong Cars Que é uma propriedade comprada lá em San Fierro Vou estar continuando aqui com as missões da história Nessa nova localização aqui Onde está a missão? Acho que está aqui na frente Beleza, está ali So fucking welcome, man What do you know about my family? Now first we need to see what you're made of What do you look like I'm made of? Puddin? No, anger and hate That's what I like about you Hey, there's a truck in the garage I'm going to say we take it for a spin Here's the deal This is all about speed and commitment You got GPS in the cab Get to each set of the map coordinates as quick as you can Make it to all the coordinates Then get the truck back here Lose the truck and you fail First, what's the GPS? Second, fail what? And third, who the fuck are you? Sorry Need to know basis only Oh, one more thing This baby's got four wheels stirring instead of a handbrake Good luck Vamos lá, vamos estar entrando aqui na Monster Truck Nessa missão aqui eu vou ter que estar coletando esses checkpoints Durante um percurso Eu só sei que eu tenho que fazer um tempo menor que seis e trinta Pra passar essa missão Que é uma coisa que eu acredito que não será tão difícil A não ser que o capote o Monster ele estrague tudo É só ir de boa aqui pegando os checkpoints E também não demorar demais né É um caminho um pouco acidentado Não lembro de ter nenhuma estratégia pra passar essa aqui Mas eu vou seguir no caminho aqui Tentando pegar o mais rápido possível todos os checkpoints Vamos lá Tchau, tchau. 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 Eu não sei o tipo de cara que você é, eu preciso um cara como você, para fazer coisas que eu não posso fazer. Como o que? Eu preciso que você comandeira um carro. Uma agência rival com uma agência social confusa. Eles têm coisas que precisamos. Agora, isso é um trabalho de dois-mães. Você vai precisar de um amigo. Usa sua irmã garota, mas não diga-lhe uma coisa. Lembre-se, eu vou assistir você. Eu fui aqui rápido, CJ. Sim, você foi. Como você sabia que precisava de ajuda? Mano, você perdeu, homens. Você me chamou me de meia meia hora atrás. Eu fui? Eu quero dizer... Oh, sim, eu fui. Desculpe-me, eu tenho muita coisa na minha mente. Vamos lá. Para essa missão, mais uma vez vamos ter a ajuda do Cesar. Nós vamos ter que roubar um caminhão que está vindo de Las Venturas, que está indo para Foster Valley. Ele está passando ali na ponte. Acabei errando aqui. Ah, é por aqui mesmo. Podia ter ido reto ali para não perder tanto tempo. Para não demorar tanto para chegar na carreta. A carreta está ali na frente. Eu vou ter que manter a velocidade. Eu vou pular de todas as partes. E você vai pular um caminhão. Ah, cara. Você não tinha meia na minha mão. Vai ser uma caminhão que está vindo. Diga-se a minha amada. Diga-se a minha amada. O Cesar sabia que ele tinha que ajudar o CJ. Mas ele não sabia que isso incluiria roubar uma carreta em movimento. Estou chegando perto da carreta. Eu tenho que manter a velocidade para o Cesar pular nela. Eu vou testando aqui a velocidade. Uhul. Deu certo. Fui rápido. Não perdi tanto tempo. Por causa da carreta me atropelou ainda. É só esperar o Cesar roubar a carreta. Ae, deu certo. Agora é só pegar a carreta. Levar de volta para a garagem. Deixar essa moto aqui. Deixa eu ver. Levar para a garagem aqui perto mesmo. Aproveito. Não ficou tão longe. Vamos lá. Vamos levar para a garagem agora. Caminhão de combustível. Esse aqui é um trabalho que estão fazendo para o Toreno. Ele que é aquele personagem com aquela voz estranha. Que chantageia a gente o tempo todo. Voz estranha que eu digo. Ele era o contato misterioso. Que descobrimos agora há pouco. Era ele que estava falando com aquela voz estranha. Mas ele chantageia a gente o tempo todo mesmo. Porque ele tem informações e pode nos ajudar com a liberação do nosso irmão. Switch. E por isso o CJ faz tudo o que ele quer. bizarro. Missão! Missão cumprida mais grana. Vamos salvar o jogo e vamos tá pegando mais uma missão. Missão cumprida mais grana. Vamos salvar o jogo e vamos tá pegando mais uma missão. Jogo salvo, vamos voltar lá na missão Mas antes eu vou pegar um helicóptero Chegando aqui na localização do helicóptero Fica aqui perto da autoescola de barcos Que também eu vou estar fazendo Fica bem aqui no norte, nesse cantinho Sendo esse um dos que eu lembro a localização Pode ter outros por aí Mas eu vou pegar esse aqui que eu lembro onde fica Vou estar partido pra lá Mas antes, agora que eu lembrei Eu vou pegar uma coisa Eu vou passar uma localização, vou aproveitar que eu estou com o helicóptero Além de ser bem mais rápido Mas eu vou aproveitar pra passar num lugar Eu vou estar pegando a minigun Que spawna nessa localização Ali em cima daquela ponte Tem outras localizações que ela spawna também Sendo em Las Venturas E também mais tarde Ela vai estar spawnando ali no rancho Do Toreno, mas é depois de uma missão Que eu vou estar fazendo mais pra frente Mas aí, ó Aqui está ela Vou tentar pousar aqui o helicóptero Certinho pra não perder ele Eu preciso voltar Quero usar ele Eu finalmente consegui Estou pegando o minigun e vazando aqui Peguei aqui o minigun Tem pouca munição Mas vai ser bem útil Aquela é uma arma bem poderosa Vou usar o meu helicóptero aqui Agora sim, vou lá na missão Vou voltar lá na ponte de derrogação Mais uma missão Toreno O helicóptero ajuda a se deslocar bem mais rápido Entre os lugares Mas eu não vou garantir que vou ficar com ele o tempo todo Ele pode estar sumindo Eu posso estar perdendo ele mais pra frente Mais pra frente também vou estar conseguindo A jetpack Que vai ser bem muito útil Que eu vou usar ela inclusive até para Fazer as fotografias de Sanferro Eu estava usando ela para se deslocar entre os locais Dava para ter usado para me deslocar entre os locais Os sprays Mas eu preferi fazer os sprays no começo Deixa eu pousar meu helicóptero aqui E pegar mais uma missão do Toreno Que é o minigun Não vou salvar não Vou direto na missão Tem algumas missões que tem que ser feitas em determinado horário Tipo das 20 às 6 Que tem esse limite de horário Que não é o caso dessa Roger that big monkey I got a 13-6 fat vulture Need to acquire a drowning baby Over In 15 by the fat moon Break your heart Over and out Carl I need you to do me a favor Yeah I do you a proper injury man What you knowing about my brother Relax He's in prison upstate D-Wing Cell 13 To the left I got a child killer Who wants to rip his throat out To the right of him I got a white supremacist Who wants to eat his heart To be precise Now don't worry Tenpenny and Pulaski Are really relatively benign Unless of course You're a family member Of officer Pendleberry Whom they shot When he threatened to expose them But you do know all about that Right Dang Hey man How you know all this stuff man And won't you stop it You just don't understand Do you kid Look It's all white knights and heroes We have to make decisions kid You know I try to set bad people On other bad people And sometimes I let good guys die He's your brother But to me He's just collateral It's a very delicate decision Over here You got all the scumbags Inside the country And over here You got all the scumbags Outside the country And me and my colleagues We're the fucking pivot Keep the government in work Those reminds me Come here Okay I need you to head over here In the buggy outside Okay Okay Let off a flare We got some precious cargo Needs collecting Hey hold up What about my brother And all that shit You was talking about Hey don't worry Sweet's just fine He gets touched A prison guard Goes home And finds That his wife And kid Have been murdered Everything is under control We'll talk later Now Come on Get out of here Depois dessa conversa Com o Torino O meu helicóptero Tá ali ainda Por incrível que pareça Vamos lá Então o Torino Falou mais uma vez Os riscos Que o irmão do CJ Tá passando na prisão E disse E fizer alguns trabalhos Pra ele Ele vai tá ajudando A libertar o irmão do CJ Então a gente tá indo Lá pra ir o castilho No deserto Então vão ter Essas missões Nessa parte do deserto Depois dessas missões Vou tá fazendo Na autoescola de aviões E a autoescola de barcos Pra finalmente Depois chegarmos Para as missões De Las Venturas Então tem muita coisa Ainda pra se passar Na série de GTA San Andreas Contando missões principais E missões secundárias Fora os coletáveis E tudo mais Já que eu Vou tá fazendo 100% Então vai demorar Um pouco Ou até bem mais Que o GTA 13 E o GTA Vice City Chegando aqui Em o castilho Vou procurar Um lugar aqui Pra descer Meu helicóptero Fecha aqui Eu vou ter que pegar Outro veículo Não vai dar pra usar Mais meu helicóptero Aqui eu vou ter que escolher um veículo Entre esses né Eu não vou pegar RPG Porque eu tô com a minigun Daí vai substituir Vou pegar esse quadriciclo Aqui Vou partir pra lá Se bem que o quadriciclo Eu acho que não é um veículo Muito bom Não é muito bom Ele é horrível Com certeza Essa opção é melhor Vou pegar a moto Vou pegar a Sanchez Aqui ó Não sei porque Eu inventei de entrar Naquele quadriciclo Até na missão da Catalina Não era pra ter pego ele Não sei porque eu insisto Mas vamos lá Vamos subir lá pro topo da montanha Eu devia ter pego um colete né Porque ainda vai ter Uma trocação de tiro lá Mas a vida tá grande ali Eu acho que eu me garanto E daqui a um tempo Eu vou tá fazendo as missões De vigilante Com o tanque E também vou tá aumentando Bastante o meu colete Olha lá A barra de colete vai tá Do tamanho da barra de vida Aguentando muito mais dano Esse é o nosso cargão Chegando agora Jesus Você pode parar de fazer isso? Espere-se 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 O piloto diz que ele tem problemas Dois agências de tiro Chegando em um intercepto Você pode ver eles? Sim Espere-se Espere-se Protegue o cargão A todos os custos Pronto Dois já era Cadê tem mais? Tem mais três Vou pegar aqui o Paraquedas Olha lá Tanto acertar Olha só Para você na minha frente Olha Vixe Acabei desperdiçando munição Não explodir todos os helicópteros Aí ainda tem um pouquinho de munição Olha Você vai vir de frente Vai tomar Já era Tem mais esse aqui Olha Restou mais um helicóptero Acho que ele está um pouco longe Ele fugiu Estou com bem pouquinha munição Acho que não vai dar para acertá-la não Vamos ver Quase impossível Já era De AK-47 Vai ser quase impossível Olha lá Chocou a polícia Toma headshot Toma você também Ué Aquele ali não vai dar para acertar não Acabou a munição Pega a RPG aqui Agora sim Acabou a munição de minigun Vamos lá Agora só atrás do pacote Vamos atrás dele Vamos escolher um veículo aqui O helicóptero já era Cadê a minha moto? Cadê? Não tem nenhum veículo Olha lá a moto Vamos de moto Vamos embora Acho que vou cortar um caminho por aqui Foi Não vou ficar dando a volta não Deixa eu ver Acho que é melhor pegar esse caminho aqui Para não ter erro Ele está lá no aeroporto abandonado Aeroporto que eu vou estar comprando ele Olha lá o CJ vai fazer A escola de pilotagem de aviões Dois níveis de procurado Só passar por aqui para desprestar a polícia Acho que esses dois Os dois estrelos não vão ser Não vão me atrapalhar E aqui está ele O aeroporto deserto É uma pista enorme Vários destroços de aviões O famoso cemitério de aviões Na verdade ele vai estar O pacote vai estar aqui À esquerda Quase chegando no rio Aqui bem perto do Aeroporto Ficou um nível de procurado só É só pegar aqui o pacote Aí vamos entregar lá No esconderijo Las Brujas O Toreno informando para a gente Que ele sempre sabe Nossos movimentos Ele sempre tem informações Ele sempre sabe onde a gente está Não adianta enganar ele Ele sabe tudo sobre a gente Mas a preocupação maior do CJ É o seu irmão Sweet Que está nas suas mãos Nas mãos do Toreno A vida dele Ele está em suas mãos A liberdade dele na verdade Já que ele está preso A motivação maior do CJ é essa Ficar rico é uma coisa à parte É um plano paralelo Chegamos aqui Tem que guardar Ah não Cadê a garagem Ali ó Isso aí Missão cumprida Vamos lá Voltar lá no Toreno Para mais uma missão Provavelmente para comprar O aeroporto Depois de ter dado Um rolê de helicóptero Estamos de volta aqui no rancho Para falar com o Toreno É incrível O que está acontecendo agora Toreno? Essa história É tudo mentira Dizem que Hitler matou E que nós matamos Japão E as pessoas acreditam Essa coisa Jesus Bem, o que faz eles dormir Boa noite, eu acho Ei, cara O que você quer? Você vai liberar meu irmão? Não Não agora E aqui é um pequeno notificador Eu disse isso para você fazer algo para mim Man, você é realmente f*** Mas o foco é que nós vamos procurar eles Porque eu preciso eles vivo Como você faz Oh, obrigado Você sabe, após o que você fez para mim É como você é um profundo agora Eu tenho dois agentes em Panamá Eu quero colocar um preço na sua cabeça Um espada russo Um pequeno burro Queiro-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe Believe me Onde o country went to s*** E, você sabe, eu tento de colocar a lida Mas o idiota Gorbachev Com a little strawberry Em sua cabeça Ele deu away Com a crown jewels Still, eles got their You know, their boy In the White House That was nice So? O que você quer me fazer? Agora, listen Eu preciso de você Me comprar um property Ok? Não custa muito Você oferece eles um um dólar Se eles deram um tempo Se eles deram um tempo Kill eles Eu vou precisar de você Dois um real Vamos lá então Comprar a pista de pouso Já consegui Tem que aprender a voar Nesse episódio aqui Vou estar só comprando Então estou indo pra lá Vou estar comprando A propriedade Salvando o jogo Daí no outro episódio Eu vou estar fazendo Então A escola de pilotagem Agora sim Aqui na pista de pouso Vou estar pousando É meu helicóptero Já dá pra ver Que tem uns hangares ali Tem um hangar bem grandão Ali que está pra guardar Alguns veículos Tem mais uma garagem Ali ao fundo Tem uma moto estacionada Claro, não foi a melhor Aterrissagem Mas tá bom Vou deixar aqui Esse helicóptero Vou estar entrando lá E comprando a propriedade Propriedade comprada Eu vou estar salvando o jogo No próximo episódio Eu vou estar fazendo A escola de pilotagem Muito obrigado A todos que assistiram Um grande abraço E até a próxima Falou E aí E aí E aí